Fala, Leandro. Tentei te ligar mais cedo, mas o João falou que tu tava em Belém do Pará, pô. Tá só curtindo o Nordeste aí e nem falar nada. Mas ó, só pra te avisar que eu vim aqui no Zap, aquele vulcão lá das Ilhas Canárias é o Piu, tá? Tu vai ficar aí de bobeira aí na praia, sei lá o que, toma cuidado, filho, vai varrer tudo. Mateus, para de falar merda, cara. Tá falando merda no outro dia, não? Não, tu tá falando merda. Primeiro você fala que Belém do Pará é no Nordeste. É, ele tá lá. Depois você chega com o garoto aí e diz que vai ter um tsunami. E diz que o vulcão é o Piu. Pô, Briga, você tá se informando agora, não? Você tá se informando agora. Tu não viu o WhatsApp? Tu não viu no Zap que tá todo mundo falando isso, cara? É, é grupo de WhatsApp, né? É o negócio aqui que... Ah, porque eu falo... Leandro, vai na minha. Meu pai é negacionista, mas vai no que eu vou te falando. O que é isso? Fala, Leandro. Tentei te ligar mais cedo, mas... É isso! É, hoje que tu fode com a tropa da bolinha. E aí, mano? Aí, pai. Tão falando mal de você pelas suas costas. Peraí, aí. Aí, aí o quê? Tão falando mal de você pelas suas costas. E aí, quem tá falando, Matheus? O pessoal do TikTok aqui, rapaz. Tão falando mal de você pelas suas costas. Eu quero lá saber de pessoal do TikTok. Eu não tenho nem TikTok. Quero que o TikTok vá pra puta que pariu. Pô, tu vai perder meu tempo. Calma, calma, calma. Tão pensando que é uma coisa séria? Ah, porra. Calma, cara. É a trend. Calma, deixa eu explicar. É a trend. É a trend do TikTok. Aí tem que falar assim, ah, tão falando mal de você pelas suas costas. Aí, você vai virar de costas aí, vou tirar uma foto de você, assim, de costas, da sua bunda, assim. Aí eu vou... Calma, cara. Aí eu vou botar assim, gostou da vista? Que tu tem mal bundão, fica na bike do dia inteiro. Que coisa legal, cara. Porra, ah, que lindo, cara. Tira aí, vai. Tira aí o quê, cara? Eu vou botar a foto da bunda aí pra os pessoal ver. Pá! Pois que tu fode com a tropa toda. Mano, eu juro. Se eu tiver um filho dele, eu vou tratar ele desse jeito, que nem esse pai trata. Porque puta que pariu, mané. Que merda. Deixa eu ver se tem mais. Oi, tia Rosinha. Ah, isso tem a gente, meu. Tô aqui ligando, que eu não sei se você viu lá no meu Instagram, que agora eu tô fazendo uma ação beneficente com uma ONG aqui do lado de casa. É, ação beneficente. Sente. E aí, pai, tô falando de rosto aqui. Tá bom, eu tô sentado já. Peraí, só um segundo. Eu tô recolhendo dinheiro pra dar pra essa ação. E aí, se a senhora puder ajudar com qualquer quantia, né, é uma rifa, na verdade, a gente tá fazendo. E aí, vou doar 70% de tudo que eu recolher e vou ficar aí com 30. Né, porque também, porra, não sou nenhum otário pra ficar fazendo um bagulho de graça. Peraí, pai, o que foi? Peraí, tia Rosinha. O que que foi? Eu tô sendo sincero que ela era a nossa minha tia, porra. Vou falar pra ela mentira. Mas você vai fazer uma rifa pra uma ONG e vai tirar 30% pra você. Mas que é o problema? Eu vou ficar fazendo coisa de graça pros outros? Porra, deixa de ser safado, mano. Para com isso. Tá bom, pai. Tô vindo. Eu vou tirar 20% pra mim, então, tia Rosinha. Porra, mas não tira nada. Calma aí, pai. Aí, mas eu quero ir pra Disney. Eu vou fazer com que dinheiro? Porra, com o dinheiro da ONG? Oi, tia Rosinha. Tô te ligando que eu não sei... Ai, eu vou passar uma ONG. Porra, com o dinheiro da ONG, caralho. Caralho, isso que eu queria. Compilar os melhores estrelagens de abril. Pô, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Só pode estar de sacanagem. Aí, pai. Tá o cumpadre aí? Não, não, não. Tem como tu gravar um negocinho pra mim aqui rapidinho? Só um segundo? Não, não, não. Esse negócio de gravar... Não, não, não. Sério, eu tenho que fazer uma inscrição. Eu tenho que fazer uma inscrição pro negócio que é até hoje. É até hoje. Bota no tripé, Matheus. Uma inscrição. Então, você bota no tripé e fica falando. É que tem que ter movimento. Você comprou aquela porcaria? É porque o tripé é só pra quando for vídeo parado. Tem que ter um movimento, uma inscrição que eu vou fazer. um negócio importante pra mim. Por favor, quebra esse galho, por favor. Segura aqui, ó. Assim, isso. Aí, tenta quando eu tiver fazendo a parada, tenta mexer assim o seu lado, dar uma... Tem parada, cara? Não é a inscrição? O que que é? É, eu vou fazer a inscrição. Vou fazer os movimentos aqui. É um concurso que eu tô de estreante de fisiculturismo. É só gravar aí que eu vou fazer aqui uma exibição. Aí você vê aí, beleza? Só grava, pai. Deixa comigo. Tá, mas eu não sei... Eu só vou ficar gravando. Eu não sei fazer, mexer... Tá, beleza. Eu não sei como que é. Posso passar aqui? Vou descontar. É pra ficar parado aqui, é isso? É isso. Tenta dar uma mexidinha. Então por que que não bota no negócio? Não, eu vou fazer umas coisas. Tenta dar uma mexidinha assim, ó. Entendeu? Entendi, mas eu não sei se vai dar certo. Vou soltar a música, só vou fazer as exibições aqui e... Valeu. Vamos lá, vamos lá. Fala, galera, do concurso Olimpia Homem de Ferro. Essa é minha inscrição pra categoria Estreante Iniciante. O que é isso, cara? Ó, aqui a perna, a perna, a perna, a perna. Mateus, pô, peraí, cara. Toma aí, pai. Por favor, por que você não acaba atrapalhando o vídeo? Eu quero fazer o gravo, mas você acha mesmo que você tá com um corpo pra isso? Pô, eu quero fazer o gravo. O que é isso, o que é isso, o que é isso? Do jeito que você tá, eu espero uns quatro anos pra você. Mas isso tá rindo. Você dá ação só no gravo, cara. É a performance. É a performance. Ah, Mateus. Eu sei, cara, mas é categoria Estreante, é Amador, é Amador, cara. Mas não tem como é Amador, nem nada, nem zero, se for zero, eu não tenho. Mas eu tô malhando todo dia, cara, como é que eu não vou... Três meses, você tá malhando, você acha que já pode concorrer com alguma coisa? Rapidinho, pai, só um segundo. Eles pediram pra fazer uma cena com óleo no corpo, vou pegar o azeite ali. Só um segundo, tu só grava essa cena, acabou. Azeite comum? Azeite? Não, não vai gastar. O que, cara? Não vai gastar azeite com essa bobeira. Azeite é comida, você vai querer desperdiçar comida com essa bobeira? É verdade, a gente tá passando necessidade, eu esqueci. O que é necessidade? O que é necessidade? A gente tá passando necessidade, eu esqueci. O que é necessidade? O que é necessidade? É azeite. Não, não vai gastar. O que, cara? Ai, meu Deus. Eu não tenho, eu não tenho. Não vai gastar azeite com essa bobeira. Azeite é comida, você vai querer desperdiçar comida com essa bobeira? É verdade, a gente tá passando necessidade, eu esqueci. O que é necessidade? A coisa mais ridícula, meu Deus do céu, você tá muito doente, cara. Calma aí, pô. Eu vou soltar a música aqui e você só fica pra frente e pra trás, tá? Enquanto eu faço a exibição. Assim? Isso. Ah, Matheus, você chega. Cara, eu não vou fazer isso com o filho meu, não. Toma aí, toma, toma. Toma aí, toma. Ah! 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 Tem como tu dar uma licencinha do quarto em um segundo só pra eu tirar umas fotos aqui e filmar o quarto legal, sem ter ninguém? O que que é? Eu tô tentando tirar as fotos aqui do quarto, aí eu só tenho agora pra fazer isso. Tem como tu sair do quarto rapidinho? Tira aí, pô. Eu preciso sair. É que eu vou botar as fotos no Airbnb, pô. Vou botar as fotos no quarto com uma pessoa dormindo? Não, não tô entendendo, cara. Eu tô tirando as fotos do quarto aqui pra botar lá no Airbnb, porque tá com demanda, eu vi no site agora que tá com demanda pra caramba do Rock in Rio, os hotéis já tão esgotando. E aí eu pensei, pô, vou botar aqui o quarto do meu pai pra jogar no Airbnb. Porra, isso é brincadeira, cara. Calma aí, calma aí. Porra, tu vem me acordar, porra, tu vem me acordar pra botar foto de Airbnb? Não é isso, cara. Ah, lugar no meu quarto, é isso? É claro, pô, empreendedorismo. Empendedorismo, cara. Mateus, vai aí, cara. Porra, porra, caralho, vai, aluno que eu tô quase, para de mexer o saco, apaga a porra da luz e vai embora. Deixa eu explicar. Some daqui. Deixa eu explicar, cara. Tu pode dormir no meu quarto com a mamãe lá, cara. Apaga essa merda aí. Fala, galera do Instagram. Vocês sabem que eu sou um influenciador muito sincero, né? Então eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo uma onda aí muito grande de pessoas falando para jovens de 16 anos tirarem o título de eleitor pra ir lá votar. E eu queria dizer o seguinte, jovens, por favor, não façam isso. É uma droga votar. É chato ter que acordar cedo. Tu tem que ir lá pegar uma fila. Mateus. Não, pera aí, não. Pô, tô te fazendo isso. Eu tô sendo sincero com você aqui do outro, pai. É chato lá votar. É chato lá votar. E eu queria dizer o seguinte, jovens, por favor, não façam isso. É uma droga votar. É chato ter que acordar cedo. Tu tem que ir lá pegar uma fila. Mateus. Pera aí, não. Pô, tô te prejudicando de merda em você, cara. Eu tô sendo sincero com meus seguidores, pai. Cara, para e pensa. Qual o jovem que... Você tá falando pro jovem não tirar título, não votar. É, pô, eu tô sendo sincero. Qual o jovem que quer acordar cedo pra ir lá votar, não vai ganhar nenhum real com isso? Pra quê? Não vai mudar nada. Você quer que... Vender, vota agora. Não, cara. Eu tô falando isso não. Não vai mudar nada. Pra quem vai tirar título? Mas Deus, para e pensa o que você tá falando, cara. Porra, para e pensa. Meu Deus, não faça isso. Não poste isso. Eu tô sendo sincero, cara. Pô, eu tô sendo sincero. Eu juro pra tu, cara. Então continua com a tua sinceridade aí. Tomara que seja cancelado. Caraca, pai. Eu tô falando. Eu tô sendo sincero. Tá ocupado aí? Não, rapidinho. Só um segundo. Faz um favorzinho pra mim aqui. Só um segundo. Tem que fazer um amor de tootho. Só um abraço pro Tião do Gás. Faz um abraço ao Tião do Gás. É um abraço ao Tião do Gás. Fala assim, um abraço ao Tião do Gás. Estou contigo. Abraço ao Tião do Gás. Tô contigo. Abraço ao Tião do Gás. Eu não sei, mas o cara tá dando 200 reais pra gente fazer esse vídeo Porra! Aí começou... Mas Deus, olha só, não faça o negócio dele Eu tô fazendo nada, porque ele tá parindo Eu não vou passar mal, porque ele tá parindo Eu não tenho medo Eu não... Ai, mano... Não, tá pagando exatamente por isso E você vai vender o seu voto Vai fazer propaganda pra um palhaço que tu não sabe quem é Nem porque tu não tá pagando Não é pra votar não, é só pra fazer um vídeo só Não é pra votar não, é pra dizer que tamo junto Que você é legal, que é bacana E então... Pai, ele tá dando... Pai, o cara, para com essa merda Posso te desculpar, cara? O cara tá pagando... Calma, cara, olha só Deixa eu só te explicar O cara tá pagando... Tô até... O cara tá pagando 100 reais Pra votarem nele, mas a gente não vai votar nele Ele tá dando 200 pra fazer o vídeo Porra! Me põe da cola isso! Calma aí, cara! Eles acham isso normal? Mas a gente precisa de dinheiro pra fazer como? Que dinheiro é o caralho? Ai, pai... Aqui, pra você... O cara é essa? Desconfiado... Então eu falei, ah, hoje eu vou dar um pedaço Marighella, Martin Luther King, o que você sabe desse povo aqui? Sei que você vai gostar, eu acho que você vai gostar, né? Eu comprei. Machado de Assis, você é o maior escritor brasileiro. Gostou? Não. Amei! Aí sim, caralho! O que você deu para a paz para os meus amigos? Olha aí, Lion! Olha aí, Lion! Olha o cachorrinho!